Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo a minha velha, 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 velha conhecida, Ian Chi. Olá, gente, tudo bem? Então, gostaria de começar perguntando, Ian, como eu pergunto pra todo mundo, por que Ian Chi e qual o seu desgraçadamento mental para fazer drag? Olha, por que Ian Chi? Porque é o meu nome de verdade, por incrível que pareça. Mas que exótico! É da Babilônia? É da Babilônia. Entendi. Não, mentira. Piadas pra carioca. Piadas pra carioca. Se você não é carioca, sorte. É, não, eu sou chinês, então a minha família é a família Chi e a minha mãe queria nomes de três letras. Então acabou que eu sou o Ian, meu irmão é o Kim e o terceiro é o Tai. Então, é isso. É o Ian Chi, uma comida coreana e um Tai Chi Chuan. E o Tai Chi Chuan que, na verdade, foi por conta do Tai e do Digimon. Quem escolheu? Eu tinha idade na época de assistir essas coisas. Sim, porque o Digimon é ótimo. Se você está em casa e não gosta do Digimon, morra. Eu acho que... tem que fazer paciência. Fazer paciência que eu estou pós-eleição do Bolsonaro é essa. Se você não gostou de se inscrever. Nunca teve muito, né? Nunca teve muito. Agora já acabou mesmo. Então, tá, mas você é chinês, você nasceu na China ou você é chinês? Não, eu nasci, meu pai é chinês, né? Então, na verdade, ele mesmo nasceu aqui no Brasil, mas é que tem essa coisa, né? Japoneses e chineses e asiáticos, de uma forma geral, sempre serão asiáticos. É difícil você apontar para um chinês na metade da rua e falar, ah, é brasileiro. Não, você fala chinês. Então, eu sou metade chinês e eu cheguei, inclusive, a morar na China durante um ano e meio e tal, para aprender mandarim. Você aprendeu? Então, aprendi. Agora, hoje em dia, está um mandarim mais macarrônico e tudo mais, mas a gente se vira. Sim, eu acho incrível. As pessoas que aprendem esse negócio de física, você tem que pagar, ela simplesmente foi para lá e aprendeu. É isso. Você que está fazendo curso, vai na China. Vai para a China. Gente, esse chá, ele é de quê? De tangerina e limão. Ele está com um maravilhoso gosto de sauna. Bebe. Não está com um ótimo gosto de sauna. Traz memórias. Traz memórias. Eu gosto, eu gosto. Eu não estou reclamando. Para variar, eu não estou reclamando. Mas o que deu na tua cabeça para você fazer drag? Explica como isso é importante para as pessoas que elas não podem estar entendendo muito bem que não te conhecem. Tá, vamos lá. Por que fazer drag? Na verdade, eu acho que drag para mim sempre foi uma extensão de quem eu sou. A gente se conhece realmente há muito tempo. A gente se conhece há uns 15 anos, quase. Por aí. Chegando aí, né? Por aí, 15 anos. E na verdade... Ela era jovem e eu... Não era tão jovem. Não era tão jovem. Na verdade, eu sempre fui bastante alternativo. Desde a época de escola e tal. Desde 13, 14 anos e tudo mais. E eu já me montava. Não necessariamente com o nome drag. Mas só que, inclusive, foi uma época que lançou aquele filme Party Monster. Que eu acho que, para a nossa geração, foi uma influência muito grande, né? Porque a gente tinha festas com temáticas e tudo mais. Então, Club Kid estava em alta. Saudades DDK. Saudades DDK. Então, Club Kid estava muito em alta, né? Então, a gente bebia muito dessas águas e se montava e tal. É claro que, assim, essa revolução cosmética, melhor acabada e tudo mais, é uma coisa muito atual, assim, dos 2, 3 anos para cá, eu acho. Então, não era dessa forma. Inclusive, quem me acompanha no Instagram vê de vez em quando umas fotos e tudo mais dessas épocas de 10, 15 anos atrás. E aí, quando começou esse boom drag... E as nossas fotos de 10, 15 anos atrás, tipo, eu já fui jovem. Agora a artrose está batendo, né? Ah, nossa, agora já vai. O dente está caindo, essas coisas todas. Já estou com as mãos formadas de lavar roupa. Essas coisas difíceis. A lavadeira, gente, é uma coisa complicadíssima. É. E aí, quando começou esse boom de RuPaul's Drag Race aqui no Brasil e tudo mais, eu estava entre trabalhos e tal, porque eu já fui tradutor, eu também trabalhei como caracterizador de uma companhia de teatro e tudo mais. Você já fez tudo, né? Já fiz bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa. Um currículo é... Um currículo profundo. É. E aí eu estava entre trabalhos, né? Não querendo mais fazer essas coisas. E aí eu falei, cara, eu... Já faço isso de alguma forma. Então, por que que não levar isso a sério e fazer disso uma profissão? E aí, por isso, assim, que eu sou uma pessoa que eu... Bem ou mal, né? Virginiana e tudo mais. Leva as coisas bem... Terra! Leva as coisas bem a ferro e fogo, não sei o que e tal, não sei o que. Então, fiz acontecer. E aí, em seis meses, eu já tinha bastante coisa. Já tinha um trabalho que foi um trabalho muito importante para mim, que foram dois anos trabalhando no Galeria Café, ali em Ipanema e tal, que tem umas festas incríveis, tipo a Treta, agora o... Na época era Magazine, que era a festa de quinta. Antes era Pop Party, para quem é velho e tudo mais. E agora a Festa Banana. Então, esse período foi muito bom, assim, porque a gente conhece... Acaba conhecendo muita gente e a gente... Eu acho que hoje em dia a gente subestima o poder dos contatos, né? E ter contato é tudo. Quando você conhece as pessoas, as pessoas te conhecem, coisas acontecem. E aí, fui levando e tal. E aí, já estamos aí há uns três, quatro anos vivendo de drag. Ah, é uma coisa que tem que perguntar. Você fez novela, bicha. Fiz novela. Se esqueci de... A bicha é tão famosa, que ela é global. Tá? Você fica sabendo. Bom, fiz novela, justamente por causa do trabalho no Galeria Café. Uma das festas, que é uma festa muito legal, que ainda acontece, que é o Galeria Inn, que é com uma cantora trans maravilhosa, que é a Valéria Houston. Beijo, Valéria. Que, inclusive, participou do Amor e Sexo, acho, agora, recentemente, como pupila... Pupila? Não era nada de pupila. Da Gloria Groove. Nossa! Exatamente. Mas a Globo criou as narrativas ótimas. Bem loucas, pois é. Uma coisa um pouco louca. É, e um dos produtores dessa festa é um dos produtores de elenco importantes ali na Globo e tudo mais. E como ele me via sempre lá trabalhando e tudo mais, ele achou que seria interessante, porque nessa novela 17 tinha um núcleo de cinco drag queens. Cinco? Quatro drag queens. Nem sei. Quatro drag queens. Dizem drag queens. Dizem drag queens. Não, é, pois é. Quem sabe? Não gostou de jogar. Eles se preocuparam, isso é que eu acho bacana, assim, a gente reclama tanto das mídias que as pessoas não aparecem e não sei o que e tudo mais, mas eles se preocuparam em contratar pessoas que já faziam drags, mesmo sendo atores e tudo mais, mais que eram atores que já tinham uma história de fazer drag pra fazer esses personagens, e isso foi muito bacana. Porque é isso, se você pegasse um ator, provavelmente ele não saberia se maquiar, ele não saberia andar de salto, ele não saberia todo o corpo que exige ser uma drag queen, e isso faz toda a diferença. E eu acho que foi um dos sucessos também da novela. Corpo da drag queen, né? Corpo da drag queen que é falso, mas é falso, mas é nosso. É falso, mas é nosso. A gente criou. Você comprou, né? Pois é. Eu comprei todas as minhas calças que arrebentaram e botei aqui nos peitos. E a gente tem que valorizar isso, porque aí chega esse povo, tá vendo que eu não acabei de jogar drag na novela? Ah, é bonitinho, vou fazer também. Aí vai pra novela, fala merda, fala merda. Tá certíssimo, foi bom a novela. Cara, foi muito bom. Eu acho que assim, a gente... Foi estressante fazer a novela. Foi bastante estressante. Um dos diretores assistentes, que é um cara que já fez faculdade com muitos amigos meus, ele fez a faculdade de direção teatral na UFRJ, então a gente já se conhecia e tudo mais. Ele fez um comentário, porque ele fazia parte desse núcleo também, que assim, parece que eles estudaram a drag queen na Barça. Então parecia uma coisa assim, de muitos anos atrás e tudo mais. A gente tá fora de referência de velha. É, só referência de velha. Barça, só do Google, vai. A galera jovem provavelmente nem sabe o que é uma enciclopédia, né? Então... Mas enfim... Então, ao mesmo tempo que foi muito bacana, tinha... O que me fez falta foi o frescor desse momento atual, sabe? Tipo, da... Desses novos meios, desses novos tipos de drag e tudo mais. Que é muito do que eu faço, né? Assim, eu acho que também faço drag tradicional, que é essa coisa extremamente ultra-feminina e etc. Ou faço uma coisa super club kid, ou faço uma coisa nem humana e tudo mais. Eu acho que... Área 51. É, Área 51. A bici, ela vai do dragla pro kinky boots, se precisar. Facilmente. É, que eu acho que é uma das coisas mais legais sobre drag, né? Que é a transformação. É você poder... Que são os disfarces, né? Que você tem 52. É, exato. Ai, obrigado. Olha só, perceberam essa inserção aí? Sim, eu tenho um projeto com uma fotógrafa maravilhosa, Maíra Barilo, e com o Renan Guedes, que é um... Milabe? Pois é. É, e o Renan Guedes e a Maíra Barilo, que a gente já se conhecia antes e tudo mais. E meio que entrando um pouco na onda daquele projeto da Fifio Hara, que eram 365 looks, né? De drag, 365 dias. Eu quis fazer 52 semanas, pra fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, tentar fazer editoriais mesmo, e sempre diferente. Porque eu tenho uma percepção em relação a drag, e sim, percepção a vida, na verdade, que é que nós somos múltiplos. Então, a gente não é só um estilo, a gente pode ser qualquer coisa. Então, a gente sempre se desafiou, durante todas essas semanas, a fazer diferente. Foi fácil? Não, porque nem acabou ainda, né? Porque, assim, a gente foi obrigada a dar um pause, porque o estresse já tava lá nas alturas. Tem roupa de papel, tem nosferato, tem bicho... Ombreira de vela acesa. Ombreira de vela acesa, que era nosferato. É. Tem plantinha, bichinho meio ambiente. Tem doce. Eu gosto, eu gosto. E é isso, eu acho que a gente tem também essa ideia do disfarce, que assim, quando a gente vai se vestir com uma entrevista de emprego, quando a gente vai encontrar com os nossos amigos, tudo isso, na minha opinião, são disfarces. São formas de a gente estar se misturando aos nossos ambientes. E a ideia de disfarce é essa, né? Você tá se misturando aos nossos ambientes. Então, quando você vai encontrar com os seus amigos, ou quando a gente vai se montar de drag, né? Eu acho que não tem disfarce maior do que esse, né? Que é mudar tudo. E existem vários disfarces que são muito, muito constantes na nossa vida. Por exemplo, o policial disfarçado agora tá em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu não aguento, mas eu aposto que ainda vai no carnaval de 2019, se ainda tiver carnaval, se ainda tiver 2019, vai ter um monte de policiar disfarçado. Com certeza. Com certeza. E você tem que fazer um tutorial de policial disfarçado. Aí, ó. Já fica essa dica, acompanhem, me sigam no Instagram. Mas vamos falar de como a gente é velha? Vamos falar, eu adoro ouvir falar de como a gente é velha. Quem é novinha não entende o que era. Porque a gente também não entende o que era ser gay nos anos 80. 80. A gente não entende. Nos anos 90 não existiram, como a gente bem sabe. Acho que o mundo é dividido entre 80 e 2000. Nos anos 90, a única coisa que importa é que teve Charmed. Mas fora isso, mais nada. E mesmo assim, a gente questiona um pouco. Mas é só porque gosta, é uma coisa afetiva. Não é porque é bom, não. Tem coisas que a gente... Mas aí eu concordo porque eu assistia também. Sim. Não, tem coisas que a gente sabe que é ruim, mas gosta. E aí, vamos falar de como é que era esse negócio de ser bicha antes do Facebook. Acho que isso aí é. E antes do Orkut até, a gente pode até falar antes do Orkut. Porque esse é um ponto. A gente tá falando o quê, gente? É velho? É porque o tempo passa muito rápido agora. Sim. Um ano é outra geração. Se você pensar. E cada vez mais aplicativos e tudo mais. É difícil inclusive acompanhar. Na nossa época não tinha aplicativo de pegação, não tinha rede social. Tinha um único aplicativo. É, exatamente. Tinha o Bate-Papo da UOL e o Disponível.com. Sim, mas o Disponível.com nunca funcionou pra mim, inclusive. Nossa, funcionou com esses incríveis amigos. Você jura? Muitos amigos. Nossa, pra mim... Eu morava na Barra, né? Tinha isso. Essa coisa da localização era bem difícil. Eu transei com 0,1 pessoa do Disponível.com, mas fiz amigos que carregam até hoje. O Bate-Papo da UOL, a gente... É, Mayhunt. Nossa. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de outras coisas, tudo mais. E aí, antes da gente começar a gravar, eu tava comentando de como é que naquela época não tinha muito grupinho. É, assim, na verdade, obviamente... Olha, sempre teve tribo, mas... Sempre tivemos tribos e tudo mais, só que assim, as festas eram de alguma forma limitadas. Existiam muitas festas, mas quase que a totalidade, eu diria que a totalidade, né? Era de festa de eletrônico. Sim. Bate cabelo louco e tudo mais. E os flashbacks. A opção era eletrônico e anos 80. O Plock é anos 80. Aaaaaaah! Elas duas opções... Ou você batia estaca, ou você batia o LP no negócio. Exatamente. Muito Puff de Puff de Zoom, essas coisas todas. Nossa Senhora. Hashtag contemplada. E o que acontecia é que, no final das contas, todas as pessoas, todas as tribos tinham que conviver nas mesmas festas. Isso era inevitável. A primeira festa que eu fui na minha vida foi a Beach na Terra Encantada. Explica pro coleguinha que tá em casa o que significa Beach e o que significa Terra Encantada. É, porque muita gente não sabe. Bom, vamos lá. A Terra Encantada foi um parque temático. Foi. Incrível. Assim que... O tema era meio esquisito. Era um tema extremo. Meio apropriador cultural, às vezes, e tudo mais e tal. Naquela época a gente não sabia nem o que era isso. É. Mas era um parque temático enorme que ficava na Barra da Tijuca. E ele realmente era muito grande. Ele se equipara ao Hopi Hari de São Paulo, eu acho. Só que eu acho que era até maior. Ele ainda tá lá? Tá lá ainda? Acho que sim. Eu acho que ainda, inclusive, tem o Halloween lá. Ah, é, porque é um lugar muito estranho agora. É muito assustador. Você joga no YouTube e tem, tipo, invadir o Terra Encantada. É. Mas aí, vamos lá. Aí o que aconteceu? E aí tinha essa festa, que era a Beach, que é... Fechavam à noite o parque e faziam várias tendas. Lá tinha simulador e tudo mais e tudo ficava aberto a noite inteira. Até que aconteceu um problema. É. Só que aí, essa primeira festa que eu fui, quando eu tinha 13 anos, 13 anos, não façam isso. Não façam isso, gente. Não façam... Olha como você vai terminar. Na área 51. Na área 51. Presa pelo governo esperando o Trump assumir pra poder fugir. Tinha Barbie, tinha o que a gente chamaria hoje de Pock, já um dia foi pão com ovo e vários outros nomes que eu acho que eu nem vou lembrar agora. Pock Pock. Tinha de tudo. Tinha, na época, foi um pouco antes, mas góticos, emos, indies... Não, emos não tinha, tinha góticos. Tinha, tinha góticos. Era a época do gótico. Sim. Então, todo mundo meio que convivia junto e era tão tranquilo e bom, eu acho, assim, porque no final das contas, se tá todo mundo na mesma festa, eu acho que todo mundo acabava convivendo e conversando, e interagindo e tudo mais. Mas isso também é uma característica do Rio de Janeiro, porque quando eu comecei a frequentar a Bunker, que Cher Atenha... Bunker. ...em seu estado cósmico. Quando eu comecei a frequentar a Bunker, veio uma menina de São Paulo, que era, tipo, muito roqueira, e aí ela perguntou onde é que os roqueiros se encontram aqui? Sim. No garagem. No garagem. E na Bunker? Uhum. Ela, Ah, tá! E as gays? Na Bunker. Mas como? E as partes? Na Bunker. E os emos? Na Bunker. E os hardcore? Na Bunker também. É uma coisa meio do Rio, eram os espaços... É, porque também tinha poucos espaços. Ainda tem poucos espaços, né? Só que eu acho que a gente resolveu se fechar pra... pra diversidade. Eu acho que os grupos e tudo mais. Porque é isso, nós... Não é LGBTQYWXZ... Porra nenhuma! A toa, porque tem tudo isso aí. Mas só que cada segmento desse resolveu se separar. Mas o LGBT não é? L... É. G... B... A barra pode ser até colorida, porém ela separa uma coisa da outra. Exatamente. E isso pra mim é ruim, na verdade, porque a gente não se enxerga, né? E nessa época, óbvio, tinha alguma separação e tal, não vamos dizer que todo mundo estava muito bem, etc. mas era muito mais do que hoje em dia. Eu pelo menos sinto dessa forma. E era ótimo. Era ótimo e tal. E hoje em dia eu vejo assim... Será que a gente não está com saudosismo? Talvez a gente esteja com saudosismo. Talvez a gente não visse os problemas da época. Talvez a gente não visse os problemas da época. Porque eu acho que essa gente, por exemplo, não vê problema num amigo de 14 anos dando PT no Espaço Acústica. Falei o nome mesmo. Talvez não, né? Pois é. Talvez não. Porque eu concordo com você. Inclusive eu gosto muito da época que a minha festa que eu ia sempre, toda semana, do mesmo grupo de produtores, tinham DJs que nem sabiam tocar direito, mas a gente gostava. Era sobre o encontro, sabe? Era sobre o encontro. Era sobre o encontro. E eu acho que não é mais sobre o encontro, porque as pessoas têm redes sociais demais. É sobre... O aparecer. Identidade. É sobre você ser alguém naquele lugar com aquelas pessoas. Mais do que ir encontrar aquelas pessoas. E eu vou completar sendo muito hashtag milituda. Tá faltando a gente ter contato com as pessoas. É conhecer as pessoas, né? Conhecer as pessoas. Na verdade, a gente fala tanto de comunidade, comunidade, a gente tem que se dar a mão. Comunidade é o caralho! A gente tem que se dar a mão e tal, mas você nem conhece a sua pessoa do lado. A pessoa que frequenta a mesma festa que você, tu nem pergunta. Você tá bem. Tu teve problema em casa hoje? Não sei o que. Eu acho problemático. Eu realmente acho, porque, por bem ou mal, assim, por estar frequentando a noite há tanto tempo e tal, eu diria, inclusive, que eu tô frequentando a noite há mais tempo, há mais da metade da minha vida, eu, de verdade, há vários anos atrás, eu fiz amigos de verdade. Você é um deles, por exemplo, que a gente frequentava de minhas festas, etc. Hoje em dia, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade. E talvez não seja, talvez seja por causa da idade, talvez sim, mas eu acho que tem muito mais a ver com essa frente que é posta, sabe? Que é, você é aquela entidade daquele momento e você não é nada além daquilo. E eu acho isso complicado, porque, de novo, a gente é muitas coisas. Muitas coisas e em outros lugares. Exatamente. E tá a porra da internet, que é ótima, mas tem uns problemas. Eu acho que ela separa as pessoas, de muitas formas. A gente descobre que não tá sozinho, mas está constantemente solitário, ou o contrário. A gente descobre que não tá solitário, mas tá sempre sozinho. Sim. É, tipo, ah, não sou só eu no mundo. Tem essas pessoas maravilhosas com quem eu não vou encontrar ou com quem eu tenho dificuldades de conexões no mundo real. ou a gente tá ficando muito velha. Ou a gente tá ficando muito velha. Mas eu acho que, independente de a gente estar ficando muito velho, eu acho que esses pontos são reais, assim. A gente pode estar sentindo mais, porque a gente viveu outra coisa. Mas não é à toa que a gente tem tantas pessoas, não da nossa idade, mas assim, dessa geração, Instagram, Facebook, etc., com profundas... Crises de ansiedade. Crises de ansiedade, depressão e tudo mais. mas porque você cria essa distância. Isso tem muito a ver com o excesso de informação e, ao mesmo tempo, com a falta de contato, eu acho. Eu vou concordar com você nesta matéria. Olha só. Isso é raro, mas não é raro, não é raro, não é raro, a gente fica aqui, ó, o que nós dois fazemos hoje em dia? A gente senta, fala mal de vocês que estão assistindo esse vídeo. Claramente. Chegaram até agora. Mas isso vocês já sabem. se é pra falar bem, dê motivos. Quando dá motivo, a gente fala bem. Fala mesmo, é verdade. Duas frases, mas aí depois a gente volta. A gente volta e fala mal. Mas provavelmente a gente fica pensando em que que a gente faz com esses novinhos. A gente pensa muito, já percebeu? A gente sempre pensa, mas o que a gente faz com esses novinhos? Isso é uma pauta que tem repetido bastante pra gente. Acho que a gente fica preocupado, a gente fala que é velho, a gente tem 30 anos, você tem 30 agora. Eu tenho 32. A gente tem, tá na noite dos 30 e fica falando que é velho, vocês já vão falar, não é velho nada. Mas é velho pra algumas coisas. Porque tem uma sequência de estruturas que vocês estão repetindo que a gente já fez. A gente olha nesse espaço e fala de... Eu acho que tem uma coisa que é assim, tipo, que a gente quando a gente era novo e saía e fazia todas essas coisas, a gente não percebia essa diferença. Mas tem uma coisa que só o tempo vai oferecer pra gente em termos de conhecimento e de vivência, né? Você percebeu que depois dos 30 o foda-se é muito mais fácil? O foda-se é mais fácil. Eu acho que tem um negócio do 30. Você tá com 29 e você pensa, hum, acho que eu vou falar foda-se. Aí chega no 30, você pensa, foda-se! Ele vai... É bem mais fácil, ele flui muito mais, né? Ele flui, gente. A década de 30 é a década do foda-se. Eu não sei como é que vai ser os 40, mas tá sendo um foda-se tão maravilhoso. Nossa, se é foda-se aos 30, a gente vai estar... Nossa, eu vou estar... Mal posso esperar pra sobreviver 10 anos. Cada vez mais a gente encontra essas pessoas mais solitárias e tudo mais. E a minha sensação é que... A gente não tinha isso. A gente não era assim. A gente tinha outros problemas. A gente tinha vários outros problemas. E que geralmente eram problemas relacionados à casa e... Família não aceitando, etc. Eu vejo que hoje em dia esses problemas ainda existem, mas menos, eu acho. Eu acho que as famílias estão muito mais ok com questões de gênero, questões sexuais, etc. Porém, outras coisas se afetam. Eu acho que a gente tinha um outro problema de solidão, que era a solidão dos relacionamentos. Eu acho que era uma coisa séria. A gente tinha de encontrar as pessoas e é porque a gente encontrava poucas pessoas e a gente se agarrava nelas e fazia contato. As mesmas, é. Pois é. É que essa é muita gente. Sim. Só tem viado nessa cidade. Não, e porque hoje em dia eu acho que assim, as redes sociais facilitaram pra você saber que existem outras pessoas que nem você. Mas se você não tem esse contato real no sentido de vamos lá, vamos se ver, vamos dar a mão, isso se torna meio efêmero, né? Porque ao mesmo tempo que você sabe que a pessoa tá lá, você tá sozinho em casa digitando. E tem uma coisa de não ter que fazer na nossa época. Na nossa época, o Fotolog, que é a bisavó. Era um blog de fotos. A bisavó do Instagram era uma foto por dia. Você, porque eu era gold. Sim, mas pra maior parte das pessoas era uma foto por dia. Sim, era uma foto por dia. Era uma foto por dia. E era difícil, você lembra? Na época que era difícil você ter um Fotolog porque tinha que ter convite e não sei o que. você não tinha câmera. Não, mas essa coisa de ser uma foto por dia, esta coisa de você valorizar essa... não ter tanta informação. É muita informação. É. Eu acordo, eu sou bombardeada com notícias e opiniões de um monte de gente e eu só queria ver a hora. Eu queria olhar a hora do celular, mas eu abro a hora do celular e já tá tudo ali. Um monte de notificação de gente falando e opinando sobre o que a outra pessoa opinou. Isso não pode ser saudável. Tem que ter um limite, porque tem que ter um limite de coisas que a gente se importa. Não, e pra maior parte das pessoas, assim, psicólogos e, enfim, terapeutas e tudo mais, fala que, tipo, você tem que ter a primeira hora da manhã só pra você. Então, você não olha o celular, você não faz nada, que eu não faço isso, obviamente. E toma o seu café, tomando o seu café no sentido de fazer aquela ação e não assim, porque todo mundo faz isso, inclusive eu. Tu tá tomando café, vendo TV, no celular, não sei o que, aí você já não tá concentrando, não tá focando naquela ação, sabe? E isso é muito problemático, porque aí você já começa o seu dia abarcado de informações e tudo mais. Isso só aumenta ao longo do dia. E aí você termina o dia exausto, às vezes você tem que ter feito tanto, né? Você já sentiu isso? Procure um terapeuta. Então, olha só, vamos dar o último recado aqui, como é que é contato pra descontratar pra animar velório, pra essas coisas. O meio mais fácil é pelo Instagram mesmo, então, arroba dinastiaxi, tal. Vamos lá, aqui, em vários lugares e tal. Quem quiser me ver ao vivo, sem maquiagem e tudo mais, mas comer uma comida chinesa maravilhosa no restaurante que eu sou um dos gerentes lá no centro da cidade, na Rua da Carioca, no Shopping Avenida Central, no Subsolo. É o único restaurante chinês que tem lá. Prometo dar algum desconto. Tá lá todo dia? Terças e quintas. Terças e quintas, que são os dias que eu não como. E aí, segunda, quarta e sexta, pois é, segunda, quarta e sexta é o meu irmão, que vocês podem conhecer também, o Kim Chi, aquele que é uma comida coreana. Ah, ele me conhece, eu também posso pedir comida grátis. Posso. Você pode tentar, definitivamente. Pedir eu posso. Exato, pedir definitivamente. Poder. E é isso. E é isso. Era só isso que a gente tinha pra falar. Muito obrigado, amiga, por me receber na tua casa. Estamos aqui na dinastia. Na dinastia. Tem também a casa do caralho, que a gente não falou, mas... Por que dia a gente faz o chá com a casa do caralho? Casa do caralho, eu acho que seria ótimo. Então, você vai querer se matar depois, mas... É, vou. A gente se comunica através de gritos, então talvez... Eu vou ficar sentado num canto e vou botar o meu chá me representando, vocês vão falando. Eu vou falando lá de trás. Agora fala quem é a mais preguiçosa! E sai correndo, aí vocês se batem. Aí já estão invadindo a entrevista, porque ninguém respeita a vó. Ninguém respeita. A vó e eu, no caso. Essa aqui. A casa do caralho é dividida entre... Tem a vó e eu, a aura, que é o avô, no caso, porque, né, já fomos casados. Aí até... Enfim. Enfim, gente. Aguarde este chá. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Obrigado, amiga. Você é maravilhosa. Gente... Sai de perto de mim. Agora já era, que eu já entrei pra me tirar daqui. Vou dormir aqui, enrolada no chão, nesse ar-condicionado enquanto vocês estão na festa. Até o próximo chá de Melissa. Esse é o próximo Tragédia 100, na segunda-feira. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Se tudo der certo, sai o Tragédia número 100. E a gente me ajudou muito no início do canal, inclusive, graças a que a gente não falou, a fazer minha maquiagem. Já fez uma maquiagem no meu vídeo. É que a gente tem muita história pra contar. Deve ter que ter outro chá, cara. E a gente fez minha maquiagem no meu vídeo. Olha, o pessoal que comenta, por favor, olha só, isso é importante. se vocês quiserem que a gente faça uma vez por mês, ou a cada dois meses, ou a cada... Uma live. Ou a cada três meses. A gente pode fazer uma live ou um vídeo comentando algumas coisas. Isso poderia ser uma coisa interessante, né? Eu acho que pra live do Facebook, minha página, é mais fácil, né? É mais fácil de lota, o pessoal vai interagindo. Ou no Instagram. Eu posso fazer o meu no Instagram e o seu no Facebook. Então, olha a merda. Que coisa dele bateu, amiga. Vamos fazer isso. Então, a gente pode fazer isso acontecer. tem um projeto que vai acontecer. Curtam a minha página no Facebook, e no Instagram de Yanchi o meu também. Porque se você tá aqui vendo meu vídeo e não curtir o meu Instagram, tu tá fazendo o que? Vou tacar isso na tua cara. Até o próximo vídeo. Eu não vou nunca conseguir finalizar este caralho. Vai finalizar agora. Finalizar, acabou. É um, dois, três e foi.